com o selo de qualidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. É dez, é o volume dez, da pretinha mais querida do Pará, Soveiro Master. Bem-vindos ao CD Soveiro Master volume dez, de Orilândia do Norte, Pará. Para todo o Brasil. E a eles no Nascimento, vamos começar. 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 Nascimento, vamos começar.